No último vídeo que eu fiz abrindo as minhas caixas de CS2, eu quase consegui ganhar uma Fire Serpent. Então hoje eu decidi aumentar esse número e tentar a minha sorte abrindo 200 vezes a minha caixa aqui no Keydrop. Em busca, é claro, uma WP Dragon Lore, que é uma das melhores skins que você encontra disponível aqui na minha caixa. O link tá na descrição se você quiser tentar a sorte. E olha, confesso que depois que eu vi a Fire Serpent aparecendo, eu acho que a Dragon Lore não é tão impossível assim quanto a gente pensa. A minha estratégia para o vídeo de hoje vai ser alternar entre o modo normal de se fazer batalhas aqui no Keydrop, que ganha aquele que dropa a maior quantidade de dinheiro em skins, e uma vez no modo Underdog, que ganha aquele que dropa as piores skins. Então, sem mais relação, as primeiras 25 caixas, vamos já ganhar essa batalha aqui para começar bem. Começar já mostrando quem é que chegou. Os drops que a gente mais quer conseguir nessa caixa são, obviamente, a Dragon Lore, a K-Fire Serpent, e tem também ali uma Butterfly, a Gertooth. E essas skins provavelmente vão mudar em breve, tá? Então, vamos ver se a gente consegue zerar a caixa do jeito que ela tá, para daí na próxima versão da caixa, a gente refazer esse desafio. A princípio, eu tô bem, eu tô bem. Tenho bastante caixa ainda, tô em segundo no momento, com R$287. Ó, essa M4A1 que eu dropei, hum, achei que custasse um pouco mais. Mas ela é bela. Vem uma M4 boa ali na direita, uma boa Alpa de Fire Kyle ali, e tem que ficar um pouco mais acirrada essa batalha aqui, para o meu gosto, vamos lá. Ó, uma M4, vamos reagir. Temos mais quatro caixinhas, velho. Quatro chances de dropar alguma skin cara. E pelo jeito nada. Pelo jeito, perdemos. Última caixa. Existe alguma esperança? Não existe. Eu espero que essa tática minha de alternar entre o modo clássico e o modo underdog faça sentido e dê resultado. Vamos nessa. Mais 25 caixinhas aqui na batalha. Várias chances de algum desses bots dropar uma faca. Ó, um M4A1 Hyper Beast ali, um dourado para começar bem, beleza. Mais um dourado. Opa! Por enquanto, estamos indo bem. Nossa, dropei o que eu não podia. Mal pode far. E estamos nas últimas caixas. Está tudo meio empatado. Tudo pode acontecer aqui. Vamos lá, última caixa. Perdemos. Estamos liderando essa batalha clássica aqui. Eu quero ver mais uma dessa Glock de R$100 aí, para ganhar uma vantagem aqui. Bixi, ela veio, mas não veio para mim. Ó, estamos na reta final, quase empatado com um dos bots. Nossa, está por um detalhe essa batalha aqui. Vamos ganhar ela, vai. Pronto. Pronto. Pelo menos conseguimos vencer. Beleza. Boa. Essa batalha está interessante, mas eu acho que eu não vou conseguir vencer. Estou torcendo. Preciso torcer por esses dois bots do meio. Ah, eu não podia ter dropado essa Glock. Nossa, agora eu me ferrei com essa Glock. Putz. Se estivesse no clássico, acho que a gente levava outra dourada. E outra. Três douradas seguidas. Não é possível. Estava com uma maré de sorte, só que devia ter deixado no clássico. E essa foi a batalha que mais pagou até agora. E a gente... Putz. Se estivesse no clássico, ia ter ganhado ela. Ô, louco. Olha isso. Três skins boas. Aqui eu acredito em mim. Está no modo clássico. Acredito que eu vou dropar algo bom. Vamos nessa. Vamos ganhar essa batalha aqui. Olha lá. Começou. Começou. Estou com sorte ainda. Tenho certeza. Ainda não apareceu nenhuma skin high tier. Olha lá. Duas douradas em seguida. Ninguém tinha feito isso ainda aqui. Opa. Três douradas em seguida. Estou com sorte ainda. Agora está na hora de vir skin high tier. Mais um Mi-4 lá na direita. E essa batalha parece que ela vai pagar bastante. Parece que vai dropar bastante skin, cara. Mais uma para mim. Mano. Nessa aqui. Só falta vir faca. Mano. Só o que eu não dropei ainda foi faca. Agora tem que vir uma faca e um rifle high tier. Mano. Aí fica bom o negócio. Tem um bot que está chegando perto de mim. Foi bom que eu dropei essa AK aí. Agora eu precisava dropar alguma outra skin mais cara para garantir essa vitória, meu. Porque está perto ainda. Está aparelho. A gente pode também só torcer para os bots não droparem nada. Que a gente ganha também. Então vamos que vamos. Três caixas. Três caixas. A melhor batalha até agora. E isso que ainda não veio nada muito high tier. Pode vir na próxima batalha high tier. Vai. Nenhum bot precisa dropar nada high tier agora. Vamos levar essa daqui. Chegamos em mil reais em skins ali. Boa. Pegamos tudo para a gente, velho. Boa. Eu estava com tanta sorte que eu estou até com dó de fazer essa batalha aqui. No modo underdog. Mas vamos lá. Agora está na hora. Se um desses três bots dropar uma coisa high tier. É nosso. Vamos levar. No momento, os dois bots no meio estão brigando para ver quem que tem a maior quantidade de grana dropada. E eu e o bot do Bolt estão brigando pela vitória. Eu preciso torcer para o Bolt perder ali. O Bolt se quer dropar alguma coisa high tier. E aí está feita a batalha, mano. Só isso que precisa acontecer. Bora. Tem mais cinco caixas para isso rolar. Quatro skins iguais. Bora. Ó. Deu jackpot nessa partida aqui, mano. Deu jackpot. Vamos ver se o bot do Bolt não dropa a Dragon Lore. Tudo pode acontecer. Opa. Caraca. Vinte reais de diferença. Nem isso. Treze. Duas skins iguais. As duas pontas. A dele custa um pouquinho. Mas, meu Deus. Está muito, muito perto. Aquela gloca de 100 a 1. Gloca de 21. Ganhamos. Fala, da Glock. Agora, mais uma. Ô, louco. Três batalhas. Foram três seguidas, eu acho. Estou com a maré de sorte. Se a sorte está boa, é hora de ganhar no modo clássico. Dropando Dragon Lore. Dropando faca. Mas, é agora. Essa é a hora de conseguir os melhores drops dessa caixa. A Glockzona da vitória. Vixe. Nossa. Vamos ganhar esse M4 aí para a gente. Vamos dropar uma faca e vamos ganhar esse M4 aí para a gente. Bora. Essa batalha aqui vai valer bastante. Se tivesse no modo Daredevil, eu ia estar comemorando. Mas, tem muita caixa ainda. Muita chance de eu dropar coisa cara. Olha lá. Vixe. O bot da direita já está abrindo uma distância da galera aqui. Tem três bots aqui, um pertinho do outro. E o bot da direita lá está lá para frente já. Vamos lá. Vamos focar na gente. Essa é a penúltima batalha. Ignorar o que o bot da direita está dropando. Vamos dropar alguma coisa boa e cara. E, se não for essa, na próxima vitória vai ser uma nota. Vai ser uma nota. Três caixinhas. Tá bom, tá bom. Perco essa, ganho a próxima e vai vir alguma skin high tier. Eu confio. Bora para a próxima. Na última não veio nada. E, ó. Até agora tivemos bastante lucro nessas batalhas. E eu queria saber de você aí. O que você daria de sugestão para a minha caixa? Deixa um comentário aí abaixo. Sem dúvidas. Tem que ser atualizado. Algumas skins mais recentes podem aparecer. E dá uma mexida. Talvez até subir um pouquinho o preço dela. Por que não? Né? Vamos ver. Vamos ver. Eu sei que eu quero muito ganhar essa batalha aqui. Bora torcer. A última é especial, velho. Tenho certeza que vai vir alguma coisa boa. Vixe, olha eu. Dropando nintendo dourado. Não posso ficar dropando vários dourados um seguido do outro. Tem que deixar a sorte para os bots de vir coisa boa. Vixe, não acredito. Eu estava ainda com a sorte para ganhar no modo clássico, meu. Pior que está todo mundo muito parecido vindo aí para esse final com uma diferença pequena. Tudo pode rolar nessa última caixa. Vamos ver. Puts, velho. A Glock M4zinha. Nossa, todo mundo com 700 e pouco. E não consegui ganhar. Para me despedir da caixinha, eu chamei o bot aleatório. Veio o meu bot aqui no X1 comigo. Ah, tanto sacanagem. Essa daqui é para a gente vencer e dropar uma coisa boa. Vamos lá, velho. Só mais 10 caixinhas. Eu curti a caixa. Eu acho que dá para melhorar. E eu vou dar meus pitacos. Vou pedir para eles fazerem uma caixa que a gente pensar, né? Para ser uma caixa perfeita. É difícil dropar Dragon War. É bem difícil. Realmente, não é uma tarefa fácil. Uma chance ali bem pequena. Tipo, fazer um upgrade com uma chance bem baixa. Mas, no geral, pô. Umas batalhas que pagaram bastante. Consegui lucrar, o que é importante. E quase consegui vencer a última batalha. Que aí, meu lucro ia ser gigante, meu. A batalha pagou 3 mil. Então, vamos que vamos. Vamos tentar ganhar mais uma batalhazinha aqui agora. Só para dar uma lição no meu bot, ó. 3 caixas. Vou dropar uma coisa boa, vai. Se não for agora, é na próxima. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Ô, louco. Que isso? Bote roubando de minha batalha, velho. Tá lá. Quanto que vale isso? Não vale nada. A gente se vê no próximo vídeo. Tamo junto. Falou.